O objetivo principal deste pequeno texto é... Então, você já vai ler comigo aqui, tá? Olha só aqui, essa estrutura aqui, atrás das palavras, a fonte aqui, atrás das palavras de Charles Lopes, tá? Charles Lopes. Atrás das palavras. O que é atrás das palavras? Então, o sentido de alguma coisa, né? Essas palavras expressam o quê? Então, atrás das palavras. Ok. Scotland Yard é o departamento de investigações criminais da Polícia Metropolitana de Londres. Seu nome vem do nome da rua onde funcionou o seu primeiro quartel central e onde, por outro lado, localizou-se o palácio que utilizavam os reis da Escócia quando visitavam a Inglaterra. O objetivo principal deste texto... Cara, você lê comigo aqui o texto? Qual é o objetivo deste texto aqui, terror? Scotland Yard é o departamento de investigações criminais da Polícia Metropolitana de Londres. O objetivo principal do texto tem relação com a Scotland Yard. Ok. Seu nome vem do nome da rua. Ah, Scotland Yard tem relação com o nome da rua onde funcionou seu primeiro quartel central. Ah, tá, a Scotland Yard já teve um primeiro quartel central, né? Em uma rua X aí, onde, por outro lado, localizou-se o palácio que utilizavam os reis da Escócia quando visitavam a Inglaterra. Opa, então o objetivo principal tem relação aí com a Scotland Yard, seu nome, onde ela estava, né? Ok. O objetivo principal deste pequeno texto é informar os leitores o que é a Scotland Yard. Bom, o terror realmente aqui falou o que é a Scotland Yard, o departamento de investigações criminais da Polícia Metropolitana de Londres. Então, o objetivo principal... Por quê? Eu posso entender que houve aqui a informação do que é a Scotland Yard? Houve. Sim. Beleza. Mas esse é o objetivo principal. Vamos observar o restante. Retirar de circulação informações erradas. Retirar de circulação informações erradas. Vamos supor, né? Que de repente estão veiculando informação equivocada e fizeram esse texto aqui para desmistificar, tirar informação equivocada sobre a Scotland Yard, sei lá. Mas aqui, literalmente, no texto tem alguma informação sobre isso? Não. Beleza? Não há elemento aqui no texto para nos comprovar isso, ok? Então, retirar de circulação informações erradas. No texto, nós não temos nenhuma informação a partir daí. Tá legal? Então, a B, ela fica um pouco fora, tá? Do necessário aqui. Justificar a denominação da instituição. Cara, justificar a denominação da instituição. Terror. Vamos lá. Eu gostei o que é a Scotland Yard. Eu gostei. Justificar a denominação da instituição. Realmente, ele fala sobre o nome da instituição. Olha só. Primeiro, ele fala o que é a Scotland Yard. É o Departamento de Investigações Criminais da Polícia Metropolitana de Londres. E ele emenda falando que o nome vem do nome da rua, onde funcionou seu primeiro quartel central e onde, por outro lado, localizou-se o palácio que utilizavam os reis da Escócia quando visitavam a Inglaterra. Bom, eu acho que foi mais relevante ele dizer o nome Scotland Yard veio de onde, né? Do que simplesmente dizer que ele é o departamento. A Scotland Yard é o Departamento de Investigações Criminais. Só isso, né? Só colocou essa informação. Então, realmente, essa justificativa da denominação da instituição, tudo isso pautou. Concorda comigo? Então, está mais evidente por que o nome Scotland Yard, né? Mas, para falar do nome, por que o nome Scotland Yard? Antes de falar disso, é interessante dizer o que é a Scotland Yard. Ah! Então, eu poderia entender, Terror, que se afirmou o que é a Scotland Yard como elemento secundário, né? Porque, já que eu vou falar Scotland Yard, eu tenho que mostrar ao leitor o que é a Scotland Yard. Então, eu poderia dizer que aqui é um elemento secundário que serviu de base para depois falar sobre o nome Scotland Yard. Se eu falasse simplesmente, ó, Scotland Yard vem do nome da rua onde funcionou o primeiro quartel, tá? Mas, o que é a Scotland Yard? Por isso, houve uma menção inicial aqui. Então, dizer o que é a Scotland Yard foi um elemento secundário. E qual é a informação principal? O texto é, atrás das palavras, isto é, o que significa, né? Ó, Scotland Yard, por que esse nome? Ah, então, é do departamento. O nome em si não tem relação com o que ele é, departamento de investigações, mas de onde provém. Seu nome vem do nome da rua onde funcionou o seu primeiro quartel central e onde localizou-se o palácio que utilizava os reis da Escócia quando visitavam a Inglaterra. Ah, como elemento principal, sim. Ele utilizou o que é a Scotland Yard, mas ele não se ateve somente ao que é a Scotland Yard. Ele apenas colocou de maneira geral isso daqui, partiu dessa premissa, para depois falar do nome. Ah, rapaz, realmente gostei da letra C. Ela está melhor. Divulgar informações turísticas interessantes? Acredito, sim, que seja de informação turística também interessante, relevante. Mas isso não quer dizer que o texto seja, principalmente, o objetivo dele principal esteja de informação turística. Tá legal? Ele pode entrar como elemento secundário aqui, ó. Eu posso entender como elemento secundário. Ok. Localizar a sede da Scotland Yard. Mostrar onde ela fica e tal, né? Mas olha só, aqui se falou que seu nome vem do nome da rua onde funcionou. Não se diz agora onde ela está, beleza? Por isso aqui há uma extrapolação da informação. Por isso, nós notamos que o objetivo principal é a letra C. O principal é a letra C. Aí nós temos a letra A, que é elemento secundário, a letra D de dado, que é elemento secundário. Veja, falou-se do nome só depois de mostrar o que é a Scotland Yard. Para não se falar a respeito do nome de alguma coisa sem saber nem o que significa Scotland Yard. Beleza? Por isso, a alternativa C é a melhor resposta, é o objetivo principal, a melhor resposta.